A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela ajuda quando pode. E eles estão saudáveis? Estão muito saudáveis eles. Já estou indo! Eles ajudam muito, né, por causa da diarreia que as crianças têm, eu não sabia como fazer o soro, agora eu sei que elas ensinaram. Pra mim é muito bom e agradeço muito a elas. O soro é maravilhoso, vocês podem lutar sem respeito, porque é uma coisa que realmente... ... ... ... ... ... Se não fossem as líderes que estão lá na ponta, lá na comunidade, esse trabalho não poderia estar do jeito que está em todo o Brasil, melhorando a saúde da população como um todo. E qual a expectativa de vocês da Pastoral da Criança para o anúncio do Prêmio Novo da Paz? Nós estamos querendo receber esse Prêmio Nobel da Paz, que vai ser muito importante para a Pastoral da Criança e eu acho que principalmente para o Brasil. Amém. Obrigada. Muito obrigado.